De meta mal batida pelos Olicentas, já perderam algumas bolas na entrada da área, vai Thiago. Cruzamento com o escudeiro por baixo, olha o desvio! Tá na rede! Gol! E é do Vitória! Que felicidade do Daniel Marques! O escudeiro jogou ali pro tumulto pra ver o que é que ia dar. O Daniel Marques na afobação, desviou, bico de chuteira. O Júlio César já saía pra pegar a bola. Gol contra aqui, em Salvador, aqui no Barradão. O escudeiro comemora com o Pedro Ken.